Música Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô toda de rosa, tô com unha rosa, tô com blusa rosa, olha, nem fechei a blusa, que louca! Tudo isso porque eu vou gravar um vídeo fazendo a maquiagem que a dona Bia Boca Rosa Bianca Andrade vai mandar! Não sei se vocês já assistiram, mas eu fiz um vídeo com algumas blogueiras decidindo a minha maquiagem, cada uma decidiu uma parte e a Bia era pra ser uma delas, mas ao invés de escolher uma parte, ela resolveu falar da maquiagem inteira, então eu guardei esse vídeo eu tinha até esquecido dele, mas eu vou voltar agora pra fazer maquiagem da Bia exclusivamente, porque ela não é pouca coisa, né? Já vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve aqui no canal e bora começar este vídeo! Vamos ver o que Bia mandou a gente fazer, não é mesmo? Fernanda, minha gostosa, desafio você a fazer uma maquiagem de delineado de gatinho e batom rosa, boca rosa, né? Então faça a maquiagem, quero ver como você vai ficar e usando boca rosa beauty A pessoa é empreendedora, não vai perder o momento de fazer o bicho antes dela, né? Não vai você que é minha amiga, a gente se ajuda Beijo, minha princesa, arrasa aí! Beijo, Bia, essa gostosa! Gente, eu vou precisar ligar o ar, pelo amor de Deus, cadê? Então bora lá, né? Ela não deu muitos detalhes, mas tem que ter delineador preto, é o delineador dela, meu gatinho E tem que ter batom rosa dela também Então vamos começar e a gente chega lá mais pro final Vou começar preparando a pele com este serum da Cat Make de Lhama Não é muito fofo? Ele é um serum pra preparar mesmo e pra deixar um toque mais aveludado na pele e embaixo da maquiagem De base agora eu vou usar essa aqui da Milani Olha que linda! É uma base nova que eu comprei na farmácia lá nos Estados Unidos Eu só usei ela uma vez, então vou usar ela que ela é boa, ela é mala, ela tem cobertura... Ah, olha aqui, ela é dois em um Corretivo, base e corretivo junto, ó, tá na porta, era bem boa Eu amo a minha habilidade em escolher cor de base sem poder provar na loja Porque nessas farmácias nos Estados Unidos você não pode abrir, né? Você tem que escolher pela embalagem Tô amando E esse aqui é o corretivo da Tarte, o Shape Tape É na cor Fair Neutral, eu amo este corretivo E ele é bem grandão, assim, o pincel é bem gordão Quando os produtos são bons, a gente fica com uma pele que vocês não tão entendendo Eu amo Vou dar uma seladinha agora embaixo da área dos olhos e na área T, na zona T Com o pó da Colourpop Esse aqui é o translúcido, é aquele pó soltinho, do jeito que eu amo Ele é meio banana, não parece muito translúcido não, parece amarelado também Mas vamos lá Eu amei esse pó, é super, super, super fininho Sabe daqueles bem perfeitos pra selar aqui embaixo principalmente Eles vão bem Agora vamos de contorno Vou usar minha paletinha Boca Rosa Beauty Tá bem usadinha, coitada E eu gosto mais de usar esse aqui, que é o mais clarinho hoje Misturei o escudo meio, porque ele é bem pesadão Ele é bem pigmentado, esse contorno Tô super contornada agora com esse contorno maravilhoso E eu vou usar o blush É da paletinha Tô com medo de deixar cair Da paletinha também, Boca Rosa Beauty Vou pegar um pincel bem fofinho Esse blush também é muito pigmentado Ele é muito escuro pro meu tom de pele, eu uso ele pouco Poucas vezes, porque eu sou muito branquinha pra esse tom Mas ele é mara A cor desse blush é bem queimadinha de sol, né? Adoro parecer queimadinha de sol Mas ele realmente é meio escuro pra quem é branquinha, tipo eu E de iluminador tem que ser a paletinha também Boca Rosa Beauty Já que a gente tá fazendo make de dona Bianca Andrade E o que que eu faço com essa paleta? Eu faço assim, ó Uso todas as sombras que eu posso Todas as sombras não, todas as iluminadorias que eu posso, tá? Nossa, fala sério Olha essa pele, Brasil Só, ó Ó Que pele é essa? Sério Amo Olha esse iluminador É maravilhoso Bom, eu vou arrumar minha sobrancelha com a minha pastinha da Kylie De sempre, meu Kybrow Só pra dar uma preenchidinha Porque a minha sobrancelha tem várias falhas Bom, eu vou pros olhos agora E eu vou usar a paletinha de contorno Eu amo essa paletinha pros olhos Só pra fazer um esfumadinho marrom Mas nada demais Só o esfumadinho pra gente fazer depois o delineado Agora a gente volta com a paletinha de iluminador Mas antes eu vou colocar um Power Fix Da Bruna Malheiras, tá vendo? Um spray de fixação no pincel pra ele ficar úmido E a gente fazer o cantinho interno dos olhos brilhante Agora finalmente chegamos na parte que Bia mandou O delineado do gatinho Esse aqui é o da Boca Rosa Beauty Meu gatinho Amo Esse é um dos meus delineadores favoritos da vida Ele é super pigmentado Preciso, sabe? Tem uma pontinha fina Maravilhoso Agora, muita calma nessa hora Que a dificuldade existe ainda Posso respirar agora Porque, nossa, eu tava tensa, hein? Fazendo esse delineado Finíssimo Mara Amei E agora eu vou passar máscara Tô usando duas daqui com Milano Pra ficar mais cheinho Meu cílio Colei um cílio discretinho Assim, bem pequenininho Só pra dar um acabamento E vamos pro Boca Rosa Batom Esse aqui é o Boca Rosa Fucca Esse aqui é o meu rosa favorito Já que Bia mandou passar rosa A gente passa rosa bem rosa mesmo Então é isso Essa foi a make de hoje Mandada por Bia Boca Rosa Tá bom? Bem rosa mesmo Com delineado Tudo que eu tinha direito E tudo com produtos Boca Rosa Beauty A maioria, pelo menos Eu queria muito ter usado a máscara Mas a minha acabou Alô, pessoal Alô, Bia Manda a máscara Então é isso Me contem se vocês gostaram Me contem o que vocês acharam Me contem se vocês têm produtos Boca Rosa Beauty E vocês gostam E se vocês querem mais vídeos assim De outras pessoas Assistindo minhas makes Me contem aqui embaixo Que eu vou amar fazer E já assiste o vídeo que eu fiz Com todas as blogueiras Assistindo Decidindo minha make Tá bom? Assiste lá que tá mara Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau